É triste e cruel quando você percebe que videogames são descartáveis. O que um dia foi a revolução da indústria, hoje é o jogo favorito daquele seu tio barbudo que fala Bom mesmo era na minha época! E aí você vai ver em alguma merda desse tipo. Mas até hoje vários jogos do século XX são colocados em listas dos melhores jogos de todos os tempos. Será que eles são bons mesmo até hoje ou é puro saudosismo? Quase sempre é saudosismo. Quando eu era mais novo, teve um dia que eu tava jogando Pokémon FireRed no computador da minha igreja. Que Deus me perdoe. E que a Nintendo não me processe. E eu chamei um amigo pra jogar comigo, mas ele me deu uma resposta que doeu mais que um tiro na cara. Ele disse, por que eu jogaria um jogo lixo com gráficos tão merda quando eu posso jogar Call of Duty? Mesmo sabendo que ele tinha essa tendência perturbadora de ser imbecil, eu tentei convencer ele do contrário. E nisso ele falou algo que me deixou pensativo 10 anos depois. Você não pode chamar um jogo de lixo só porque ele é antigo, cara. Você tem que entender o valor que ele tinha naquela época. Mas eu não tô naquela época. Eu provavelmente não deveria fazer um vídeo baseado no argumento de um menino de 12 anos. Sabe aqueles momentos legais nos seus jogos que você sempre quis poder postar, mas parece ser tão complicado de gravar que você simplesmente desiste? Pois então diga oi pra sua nova melhor amiga que vai facilitar tudo, a Metal TV. Com ela você pode clipar seu jogo a qualquer momento só clicando numa tecla de sua escolha. E nisso a Metal grava o que quer que tenha acontecido no seu jogo. Seja uma jogada impressionante ou um glitch maluco. Ela grava até em 4K e ainda te ajuda com os clipes automáticos que reconhecem quando você fez alguma jogada impressionante e gravam automaticamente o que aconteceu. E é sempre chato ter que baixar outro programa só pra editar os clipes. Mas aqui ela te salva novamente porque o programa tem o seu editor próprio. Ela também conta com uma função que facilita no compartilhamento dos clipes pra redes sociais. Onde quer que você queira. A Metal tem uma versão mobile em que você pode sincronizar e compartilhar os clipes do PC com o seu celular. E assim editar direto nele. Já num formato vertical nativo. Se você se interessou e quer fazer seus clipes também, o link pro download da Metal TV está na descrição e no comentário fixado. Esse argumento de eu não me divirto com jogos daquela época porque eu não tô naquela época. É bem intrigante. Porque eu sei que tem jogos antigos muito bons até hoje. Mas se você pegar uma lista com os melhores jogos de todos os tempos, um jogo antigo que é quase certeza de aparecer é GoldenEye. E com razão, GoldenEye é incrível. Essa é minha opinião em público. Minha opinião verdadeira é que GoldenEye é uma merda. Na época que foi lançado, isso com certeza era a melhor coisa que eles jogaram. Mas hoje até o Roblox faz melhor. E eu não tô falando de gráficos. É jogabilidade. As pessoas mais novas que gostam disso provavelmente jogaram com mouse e teclado. Porque jogar isso com o controle do 64 é um pesadelo. Qualquer coisa que você fizer com o controle do 64 é um pesadelo. O que eu quero dizer é que GoldenEye foi o melhor jogo do tempo dele. Mas de todos os tempos não é. Porque os tempos mudaram. Eu sinto que tem vários jogos que substituem outros jogos. Não só jogos da mesma franquia, mas do mesmo gênero eu digo. Perfect Dark eu acho muito melhor que GoldenEye. Foi lançado 3 anos depois. E tem jogos que a substituição é ainda mais evidente. O próprio FireRed ele teve um substituto. E é o Emerald. Ele faz tudo que FireRed faz melhor. E ainda tem mais coisa. Pokémon não é o melhor exemplo. Porque cada jogo é uma geração diferente. E o substituto, tecnicamente, é qualquer que seja o jogo mais recente. E eu não rimei propositalmente. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Vamos usar um exemplo melhor. Castelvânia. Eu sou fã da franquia. Joguei quase todo jogo. Assisti todo vídeo do Master Alucard. Mas pra que eu vou jogar isso? Quando eu posso jogar isso? É disso que eu tô falando. Muitos jogos apresentam um conceito. E aí o sucessor deles executa esse conceito muito melhor. E anula a necessidade de jogar o que veio antes. A necessidade. Você ainda pode querer jogar por curiosidade. Gosto pessoal. Mas você não precisa jogar Castelvânia 1 pra poder jogar o Symphony of the Night. E por isso é cruel ver como jogos que na época eram tão incríveis acabaram sendo descartados com os anos. Porque o tempo é o maior inimigo de todo mundo. Mas com os videogames é diferente. É pessoal. Os videogames dormiram com a mulher dele. Isso é uma música dos anos 50. Isso é um filme dos anos 40. Isso é um desenho dos anos 30. E isso é um jogo dos anos 80. Pra mim, jogos eletrônicos são uma forma de arte. Mas eles sempre vão ser um retrato da tecnologia em que foram feitos. Por isso o valor de entretenimento deles meio que tem data de validade. Não que a gente um dia vai parar de gostar dos jogos da nossa infância. Mas sim que as novas gerações não vão ligar pra eles mais. Porque a cultura dos jogos muda. E porque as desenvolvedoras não tem nenhum interesse em preservar seus jogos antigos. Por mais que eu ache que os jogos do Play 1 e Play 2 resistem muito bem ao teste do tempo. Eu tenho certeza que vai chegar um dia que uma nova geração não vai ligar pra eles mais. Porque pra eles vai ser algo primitivo. Assim como Enduro é primitivo pra mim. Quem sabe um dia meu filho, Mateus506, não vem aqui e faz um vídeo dizendo o quanto Red Dead 2 é ultrapassado. E eu não joguei nenhum dos dois, mas eu vi gente dizendo que God of War Ragnarok e Tears of Kingdom fazem melhor tudo que o antecessor faz em questão de gameplay. E o único motivo pra jogar os antecessores é a história. E isso sim é um bom motivo pra um jogo não ser obsoleto. A história é a parte de todos os jogos que melhor resiste às garras frias e geladas do tempo. Porque uma boa história pode ser contada em qualquer época e ainda assim ser apreciada. Esse é um grande problema pros jogos dos anos 80 e 90. A maioria não tinha uma história e quando tinha era algo bem simples. E que geralmente era contada na caixa do videogame. E aí nós chegamos naqueles jogos tipo Red Dead Redemption. Que o novo pode até ser superior. Tem melhor gráfico, roteiro mais complexo, gameplay mais realista. Mas o antigo ainda tem um charme, meu amigo. Consegue ser tão incrível quanto o novo. Mesmo sendo mais simples e bem inferior tecnicamente. Eu sou muito a favor de remakes de jogos antigos e limitados. Resident Evil 2. A história dele é boa. Mas tava preso num formato que foi assassinado, massacrado, esquartejado pelo tempo. Só que agora pega Resident Evil 4. Ele recebeu o melhor tratamento entre os remakes da série. Melhorou muito a gameplay, os gráficos, equipamentos, inimigos, câmera. Até a história é mais bem feita. Então por que eu ainda prefiro o original do que o remake? É por isso. Ambientação. É por isso que eu prefiro GTA 4 do que o 5. Por isso que eu prefiro San Andreas do que o 5. Por isso que eu prefiro Vice City do que o 5. Eu odeio GTA 5. Alguns jogos novos, GTA 5 é de 11 anos atrás. Alguns jogos novos tem muita dificuldade em criar uma ambientação envolvente. Porque eles tentam ser várias coisas ao mesmo tempo e acabam não sendo nenhuma delas. Você fica o tempo todo passando de história por história, ambiente por ambiente. Que quando o jogo acaba você percebe que não se aprofundou em nada. Você não se aprofundou nas gangues, nem no deserto, nem nos assaltos, nem no FBI, nem no cinema. A história do GTA 5 é maluca. Ela não tem um ambiente fixo. Não é o mundo cinza de Liberty City, colorido e tropical de Vice City. Só é um mundo. Jogos antigos são melhores em ambientação justamente por eles estarem limitados na sua própria tecnologia. Os gráficos eram tão ruins que eles compensavam da melhor maneira que podiam. Assim, criando um mundo próprio e original. Ao invés de um mundo realista, mas genérico. Então, videogames antigos são obsoletos? Depende. Eu vou ficar louco porque todo vídeo que eu faço eu argumento pros dois lados da moeda. E aí minha resposta sempre é depende. Mas e a verdade? Emerald é melhor que FireRed. Mas meu Pokémon favorito é o Squirtle. Tears of Kingdom é incrível, mas eu gosto da história do Majora's Mask. Resident Evil 2 Remake não tem câmera fixa, mas eu sou masoquista! Você consegue achar um motivo pra jogar qualquer jogo antigo, desde que você queira o suficiente. Eu só não acho que você deveria comprar a Castlevania Collection achando que vai ser legal jogar todos os jogos da sua franquia favorita, porque alguns daqueles jogos são bem chatos de jogar e você podia estar gastando esse tempo jogando a Raya of Sorrow. Sim, eu só fiz esse vídeo porque eu não gostei de Kid Drácula. Ainda que existam jogos antigos ruins, também existem jogos novos ruins. Assim como existem jogos novos bons e jogos antigos bons. O que eu tô tentando dizer com esse vídeo é que você devia jogar Red Dead Redemption 1. Queria agradecer aos apoiadores da minha campanha no Apoia-se. Muito obrigado Renato C. Francisco, Cadu Ministro da Ciência de Minas Vaz, Xerife McBot, Carlos Marcos com Z, Fibio, Vigoro e o Bravo, Hugo Luiz Gomes de Souza, Thiago Glad, Bernardo Brower e Leonardo Aragão Gris. Fibio, Vigoro e o Bravo,